E rapaziada, pra não perder o vídeo de quando eu fui fazer essas faixas aqui, naquela parte azul ali, ó, eu tinha feito vermelha, não tinha ficado bom. Mas eu gravei, vou soltar pra vocês de como foi feito, pra vocês verem que essas faixas aqui foi toda colocada por mim, feito à mão em casa, rapaziada. Então fica no vídeo, mano, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha e aproveita esse vídeo monstro, rapaziada. Rapaziada, depois de ter colocado a Aerofolic, ficou muito top, saiu todo o resultado no canal. Pra quem não viu esse vídeo aqui completo, eu fiz todo o projeto aqui em casa, o projeto foi todo desenvolvido por mim. Então vale muito a pena vocês estarem conferindo lá no canal, o vídeo tá completo lá, vale a pena. Então passem lá, rapaziada, deixa aquele likeão. E hoje chegou o grande dia da gente tirar esses adesivos aqui, ó, e fazer um novo adesivo feito por mim, rapaziada. Eu tô fazendo totalmente em casa, vou mostrar pra vocês como que vai ser esse adesivo, vai ser na lateral aqui. Então esse envelopamento da Alemanha, hoje vai ser o último dia dele, porque eu vou arrancar, porque tá soltando tudo, rapaziada. Olha como vocês podem ver. E vocês vão ver como que eu tô fazendo essa adesivagem em casa, rapaziada. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado na área. E dessa vez a gente vai fazer uma adesivagem diferenciada aqui no meu carro. Eu mesmo tô desenvolvendo, eu mesmo recortei e eu mesmo bolei o projeto, rapaziada. Totalmente feito por mim. Todos os projetos que eu tô fazendo, especialmente por mim, rapaziada. Não tem. Então, eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar esse projeto, rapaziada. Pra quem não sabe, eu tinha colocado esse símbolo da Alemanha já há um tempo, né, mano. Já faz um tempo que eu tô rodando com ele. E ele tá soltando, rapaziada. Como vocês podem ver aqui, ó. Ele tá soltando, mano. Então tá muito feio. Então eu vou arrancar ele. Vou arrancar ele de fora a fora. E vou vir com uma nova adesivagem lateral aqui no meu carro. Eu vou mostrar pra vocês o projeto, como que vai ficar. E, rapaziada, eu já peço pra vocês deixando o like. Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho. Compartilha o máximo que vocês puderem. Que vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no YouTube. E, cara, todos os projetos que estão vindo estão ficando top, rapaziada. Tá chamando muita atenção. Essa aerofólio aqui que eu achei na rua, coloquei. Fiz toda a instalação. Tá tudo no canal. Pra quem não viu, vale muito a pena vocês verem. Que ficou muito bala, mano. Cê é louco. Olha isso, rapaziada. Cê é doido. Então, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa adesivagem. Então, eu tô aqui, rapaziada, com os envelopamentos. Eu mesmo fiz os recortes. Que vai ficar três faixas. Uma vermelha, uma preta e uma cinza. As outras faixas estão aqui dentro da caixinha que eu coloquei. Deixa eu ver se eu consigo arrancar aqui. E, rapaziada, eu mesmo tô desenvolvendo o projeto. Como vocês podem ver, eu mesmo recortei tudo. Então, eu tô aqui com as partes que vai ser colada na lateral. Que vai ficar um projetinho muito top. O projeto foi desenvolvido por mim. Eu mesmo recortei, rapaziada. Eu comprei o envelopamento aí. Eu mesmo recortei. Então, vai ficar muito top. Vamos acompanhando. Já peço pra vocês deixando o like. Vamos se inscrever no canal. Ativa o sininho. Compartilha o máximo. E bora jogar isso aqui no polão, rapaziada. Vocês vão ver como vai ficar o projeto. Acompanhe. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí